O quadro de testes da comunidade chega na sua segunda edição, hoje nós temos muitos convidados. E sem mais enrolação, já começamos aqui com o Wanderson Souza, que mandou pra gente o Dead Space rodando na Vigil em um Snapdragon 8 Plus G1. É interessante observar que ele deixa claro que todos os presets gráficos estão no máximo, e embora com o Meza Driver não exista dificuldade pra rodar o Dead Space, me surpreendeu muito o nível de performance que ele conseguiu usando a Vigil. Já o JVB mandou pra gente o teste no game Sonic Last World em um Snapdragon 845. Podemos observar que não está rodando muito bem, e o motivo pode ser vários fatores, mas eu recomendo que você use uma Wine D3D um pouco mais antiga para ver como ele se comportará. Talvez você obtenha melhores resultados. O Blue Swordfish mandou pra nós o teste no game em To Hold Scarlet Water no Moto G20, com o Unisoc T700. Está rodando até que relativamente bem, legal ter esse parâmetro para quem tem um aparelho semelhante ou igual. O Jerry mandou pra gente o teste no game Total Overdose no Redmi K30S dele, rodou muito bem. Ele até deixou uma observação dizendo que perdeu uma porcentagem de frame rate devido ao aquecimento e tudo mais. O famoso Thermal Throuting, mas mesmo assim o game está rodando muito bem. O Kayle mandou pra gente o teste no game The King of Fighters 2013 no Snapdragon 855. Está rodando de forma excelente. O Eric B.A. mandou o resultado que ele obteu em um Motorola Moto One, com o Snapdragon 625 no Farquay 1. Resultado interessante, eu diria. Acho que dá para melhorar um pouco mais ainda. Faltou especificar quais foram as configurações usadas. CSMT, o ARID 3D e etc. Para que ficasse um pouco mais claro o contexto geral. O FrankenFelix mandou pra gente o teste no Dark Souls 2 em um Snapdragon 660. Resultado muito interessante. É muito doido ver isso acontecendo. Ver o Dark Souls 2, que é um game praticamente AAA da From Software. Rodando em um chipset tão modesto como esse. Evidentemente que não está às mil maravilhas de performance. Mas é um resultado curioso, diga-se de passagem, né? O Nerez7KK testou o Resident Evil 4 no Snapdragon 665 e esse foi o resultado. A gravação, claro, decresce em uma porcentagem considerável de frame rate. Mas fica aí registrado o desempenho do Resident Evil 4 nessas condições. O Yuri mandou GTA San Andreas, ou melhor, o loading do GTA San Andreas. Já que não existe gameplay no vídeo. Não sei se por questão de incompatibilidade ou algo do tipo. Faltou acrescentar essa informação, caro Yuri. O Tafael Felix mandou o teste no Fallout 3 no Poco F3. Só faltou informar quais foram as configurações e a versão do Exa Geek que você utilizou. Pegando a HUD como referência, acredito que seja a versão do Alien. Mas de toda forma, excelente resultado. O grande Gabriel William mandou pra gente o teste no game Thief Deadly Shadows no Poco F3. Na penúltima Wiling do Alien. Resultado muito bacana. Inclusive, é um jogaço. Lembro de já ter zerado ele. E é muito bom saber que ele roda tão bem dessa forma aqui no Exa Geek. O John Jones BR mandou o teste no Mafia 1 no Poco F3 também. Só que a versão usada foi a do Cid do Projeto 009. Resultado excepcional. Tanto o Mafia 1 quanto o Mafia 2 são completamente compatíveis com o Exa Geek. A propósito, precisamos revisitar o Mafia 2 para vermos como está rodando atualmente. O David mandou o teste que ele fez no Mafia 1 também. Só que em um Galaxy A10s. O qual é equipado com o MediaTek Helio P22. Não está rodando super fluido. Entretanto, considerando o hardware usado aqui. Digamos que sim. É um bom resultado. O Julio mandou para nós o teste no game Cleaver Bakery no Poco F3. Rodou excelentemente bem. E eu nem conhecia este game. Por algum motivo, me lembro um pouco do Killing Floor. Vou baixá-lo qualquer dia desses para testar. E para finalizar a segunda edição do nosso quadro. O Vinny BK mandou o teste no game Tomb Raider Underworld no Exynos 990. Muito interessante ter essas perspectivas a mais com a VGL. E ele deixou uma observação muito pertinente aqui. O jogo inicia somente com a Wine Sound 2 ou 4. Muita gente acaba esquecendo da Wine Sound. Sem saber que ela é importantíssima para a grande maioria dos games. Principalmente os mais antigos. Por serem muito sensíveis às APIs sonoras. Enfim, meus amigos. Muito obrigado a todos que participaram dessa nova rodada de testes. Estou realmente gostando de ver toda essa participação de cada um de vocês. E na verdade, esse quadro é de vocês. E para vocês. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Até mais. E aí E aí E aí